Paz no Vale Dele a voz eu almejo ouvir Na gloriosa manhã Ou à noite ao dormir Haverá paz no vale pra mim Haverá paz no vale pra mim Eu sei Haverá paz no vale pra mim Eu sei Nem a sombra da noite Ali verei Haverá paz no vale pra mim Quando o sol surgir No horizonte além E mostrar todo vale em flor Eu ali quero estar Muita alegria cantar Na presença do meu bom Senhor Haverá paz no vale pra mim Eu sei Haverá paz no vale pra mim Eu sei Nem a sombra da noite Ali verei Haverá paz no vale pra mim Nem a sombra da noite Ali verei Eu sei Haverá paz no vale pra mim Eu sei Pra mim Pra mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei